Música Carlos, boa tarde. Agora vocês veem aí de bons resultados, dos goleados, de empate, de herói, clã em Botuporanga. E agora esse clássico come fogo na próxima quarta-feira. Lógico que a equipe se representou hoje, mas já cria aquele ambiente especial antes de um clássico que foi adiado, que era para ter acontecido na última semana, né Carlos? É, um clássico que foi adiado, né, motivos que o policiamento todo mundo sabe, mas é um clássico que todo mundo quer jogar, né. A gente já vinha falando da importância desse clássico, da vontade que a gente quer jogar, né. E é a cidade, né, a cidade para nesse clássico, então para a gente é uma grandeza jogar esse clássico. E aguardar quarta-feira aí, esse estádio esteja lotado. Carlos Henrique, você é um jogador jovem, apenas 20 anos, se firmou agora como titular do Botafogo na Copa Paulista. Como você vê esse momento da defesa do Botafogo, seu também, apenas dois gols sofridos aí na competição até o momento. E como que, isso aí é importante para o Comefogo, você chegar nessa situação? É, é claro, né, acho que a defesa está sendo compactada, não tomamos muitos gols, né, como você disse, dois gols. Então para a gente é um trabalho bem feito ali com o Igor, né, que é bastante experiente. Eu coloco sempre isso que o Igor tem colocado para mim, bastante coisa. Ele vem passando bastante coisa, então passa uma experiência. E para a gente chegar no clássico motivado, né, eu como, no meu último jogo eu não gostei muito. Até me peguei bastante, que não foi um jogo bom para mim, então eu vou trabalhar isso para chegar no clássico com mais vontade e melhor, né. Carlos, você falou justamente dessa sua última partida que não foi tão boa como você mesmo colocou em relação às outras que você fez com a camisa do Botafogo. Naquele lance infeliz que a bola subiu e caiu no pé do jogador que conseguiu também pegar um belo chute e fazer o gol da Voto Poranguense. Mas isso mostra que depois daquele gol vocês não se abateram, vocês continuaram em cima. O amadurecimento desse grupo do Botafogo, mesmo tendo o grupo jovem, vocês não se abateram, colocaram a bola no chão, que era difícil colocar a bola no chão naquele gramado e conquistaram esse empate lá. Mostra também um certo amadurecimento do grupo do Botafogo? É, mostra, né, acho que a gente só teve um amistoso, né, que a gente saiu atrás, foi contra o 15, e a gente já tinha falado lá contra o 15, que foi bom antes sair do, foi bom a entreacha, porque veio ver como tá a equipe, né, saiu um pouco atrás, correu atrás do resultado, e essa partida foi bem difícil pra gente, que o campo é meio ruim, pequeno, a gente foi muito, fomos muito no jogo deles, do balão, então a nossa equipe saiu muito do nosso jogo, né, então, por mim, eu não gostei do meu jogo, mas no segundo tempo a gente melhorou, a equipe não se abateu, acho que isso foi bom, né, mostra o poder da equipe, muita gente fala que é moleque, mas veio a força da nossa equipe, né, de sair atrás do resultado, a equipe deles brigando muito, dentro de casa, a torcida xingando, mas a equipe foi valente e conseguiu sair com o empate, que pra gente foi ótimo resultado. Melhor defesa até agora da Copa Bola, se não me engano, dois gols tomados apenas, esse é um ponto forte do Botafogo, a gente tinha falado muito do ataque, que fez nove gols em dois jogos, mas a gente também esquece de olhar a defesa, que tá com apenas dois gols tomados na competição, também há de ser ressaltado, e como é que vai ficar esse final de semana? Vai dar uma olhadinha lá no comercial, até porque eles jogam contra a primeira sala, não jogou antes do Botafogo? Tem, tem que dar uma olhada. É, muita gente falou do nosso ataque, né, nos começos das rodadas contra o Mirassol, que não fizemos gols, mas eles estão calando a boca, né, de muita gente, que eles estão fazendo bem o papel deles, e nesse último jogo ajudou a gente, né, que eles tomaram gols, foram lá e fizeram, então, acho que isso é o poder do grupo, todo mundo se ajudando, acho que isso que a gente tá fortalecendo, o Ferreira fala bastante que a gente tem que ser unido, se a gente for unido, a gente vai chegar longe. Obrigado. 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 Obrigado.